Olha já, meus amores, nossa aula de história hoje nós vamos iniciar falando do nosso bem maior. Qual é o nosso bem maior? É a nossa família, né Daniel? É na nossa família que a gente recebe amor, a gente recebe carinho, a gente recebe proteção, a gente leva bronca, a gente aprende muita coisa. O que mais, João? A gente leva umas correções, né João? E a gente tem o nosso afeto com os nossos irmãos, quem tem, com o nosso pai, quem tem, com a nossa mãe, quem tem. A nossa família, ela começa bem antes da gente, né? Quem tem, vó? Eu, eu. Ah, muito bem. Quem tem bisavó? Eu. Olha, que coisa boa. Quem tem tataravó? Quem tem tataravó? Eu. Certo? Que coisa legal, Júlia. Que bom. Então tem gente, a tia Mônica já não tem mais vó, já não tem mais bisavó, já não tem mais mãe, mas eu tenho meus irmãos, eu tenho meu esposo, né? A minha avó mora em outro país. E outro país? Eita, que legal. A gente liga em videochamada. Que coisa boa, mas vocês conseguem se falar pela videochamada. Fala. A minha avó, ela mora lá na Bahia. É? Olha que legal, que legal, né Maria? Dá pra gente passear. E agora eu moro lá na Bahia. É? Eu falo com minha avó, mas a minha bisavó mora lá na Bahia. Ah, olha que Daniel, que privilégio. Daniel mora com a avó. A vó é boazinha, né? É. A vó não briga. E a vó também. A vó passa a mãozinha na cabeça, né? E o vovô, quem gosta do vovô? Eu, eu, eu. Eu gosto do vovô. Ele me dá a rodinha, é linda. Ah, a família. Quem gosta de ir pra casa? Eu, irmã. Não é bom? Eu gosto do meu avó, porque ele faz tudo que eu quiser. Tudo que você quiser, né? É o quê? É o quê? Tudo que você pede, chum? Mas que coisa que pô bom, né? Então, a família da gente é onde a gente se sente bem, a gente se sente acolhido. Onde tem as melhores comidas. Não é? Muito bom. As melhores coisas são na nossa família. Então, a tia quer que vocês tenham muito carinho, né? De vocês terem o privilégio de ter a família de vocês. Aí vocês vão pegar aí, pra tia Mônica, o livrinho de vocês de história, tá? Pra gente ler um pouco sobre a família. Nós vamos pegar o nosso livrinho de história e nós vamos abrir aí junto com a tia Mônica, tá? Vocês vão abrir pra tia Mônica na página... 31. Livro de história. Página 31. A gente vai falar um pouco sobre família, tá? Vamos lá. Nós temos aí uma árvore genealógica. O que é uma árvore genealógica? É uma árvore da sua família. É uma árvore da família. Então, olha só. Esses dois senhoreszinhos lá, ó. Eles tiveram dois filhos, dois rapazes. E eles se casaram com mais outras duas moças e tiveram mais filhos. Aí o segundo casal teve um filho lourinho e uma filha moreninha. O outro teve um filho moreninho e uma filha de cabelo preto. Aí esses dois que cavaram lá por último, o lourinho com a moreninha, tiveram um bebezinho. E o moreninho com a moreninha tiveram dois filhinhos, um menino e uma menina. Então a árvore genealógica é, de acordo com o que vão, uma família vai casando com um de outra família e vai criando com outras, outras famílias. A gente fez a nossa árvore genealógica no ano passado, né? Então vocês já sabem o que é uma árvore genealógica. O Tiago disse que não está lembrando. Lembra não, Tiago? Que a gente desenhou a árvore. Aí você foi lá e desenhou o bobô e a vovó. Mãe do seu pai e da sua mãe. Depois você desenhou a mãe do seu pai e o pai do seu pai. Depois você desenhou a mãe da sua mãe e o pai da sua mãe. Aí você desenhou o seu pai e sua mãe que casaram. Aí depois você desenhou o pai e a mãe e você que nasceu. Lembrou agora? Ah, então isso é a árvore genealógica. A gente fez o ano passado, tem dias que não estudou aqui. Mas isso é uma árvore genealógica, tá? É o papai e a mamãe que casou, que era filho de quem? E aí a gente vai descobrindo quem são os nossos parenteses. Então a gente vai ler aí. Família, todos nós temos pai, mãe, avós e parentes. Podemos até namorar com eles ou nem conhecê-los. Mas todos são parte da nossa família. As pessoas da nossa família fazem parte da nossa história. E também fazemos parte da história delas. É comum representarmos os membros da família de diferentes gerações por meio de uma árvore genealógica. Observe um exemplo de uma árvore genealógica. Então vamos fingir que é um nome. Vamos fingir um nome, tá? Então lá no topo nós temos o Seu João e a Dona Maria. Seu João e Dona Maria tiveram dois filhos. O Carlos, o Carlos e o Pedro. Tá bom? Os filhos dele é esse, o Carlos e o Pedro. Eu vou te mostrar aqui pra vocês. Seu João e Dona Maria. Eles tiveram o Carlos e o Pedro. Dá pra ver aí na televisão? Dá pra ver aí no vídeo? Sim. Esse daqui, ó. O Seu João, ele casou com a Dona Hermina. E esse daqui casou com a Dona Sofia. Dona Hermina e Seu João tiveram dois filhos. Mas esse é o Carlos e o Carlos? Olha, meu Deus do Senhor. Vamos falar uns nomes que eu vou lembrar. Vamos lá, senão eu vou confundir a cabeça de vocês. Seu João e Dona Maria. Como é que é o nome desse? Carlos e esse? Carlos e Pedro. Carlos e Pedro. Carlos casou com... Vou falar o nome de alguém que tá aqui na sala. Carlos casou com Júlia. E Pedro casou com Giovanna. Com Maria. É. Meu Deus. Júlia e Carlos tiveram Daniel e Maria. E Pedro e Giovanna tiveram Enzo e Heloísa. Aí, quem é esse daqui mesmo que a Tia Mãe falou? Daniel. Meu irmão se chama Daniel. E a... Você era Daniel, mas... Daniel... Na verdade, deixa a Tia Mãe de novo pra explicar de novo. Quem é esse daqui? Seu João. Quem é esse daqui? Maria. Ana Maria. Teve quem? Carlos. Carlos e Pedro. Pedro casou com Júlia. Jú... É... E... Pedro casou com Giovanna. Foi Giovanna que eu falei? Giovanna. Júlia e Carlos tiveram Maria Fernanda. Como é que é o nome deles daqui mesmo? Que a Tia Mãe do Júlia. Pedro. Pedro e Giovanna tiveram Enzo. Eu sou Tão Freire. Não. Eu só tô falando o nome. Não é você, não. Tô representando com o nome de vocês. Aí veio João, que se casou com Maria. E teve Pedrinho. Aí o Enzo casou com Eloísa. E Heloísa e Enzo tiveram... Dois. Miguelzinho. E... João. E Tiaguinho. Tiaguinho. É menino. E Nicole. Tiaguinho e Nicole. Entenderam o que é a máscara de dialógica agora? Sim. Nós desembaraçamos essa árvore? Sim. Conseguimos? Sim. Ah, então tá bom. Isso significa que o Enzo casou com alguém aqui? Não, só usei o nome deles pra te mandar pra não ficar perdido. Aí agora fala, Júlia. O Enzo casou com o Enzo casado. É? Agora vamos lá, galera. Nós vamos pegar a página 32. E nós vamos ler algumas explicações. Pra gente poder tá fazendo o DGJ. Eu vou explicar muito. É muita explicação. É muita explicaçãozinha, hein? Então a gente tem que ficar quietinho pra gente tentar, né? Entender a explicaçãozinha. Aí, na página... Esse daí é 32, né? É 32, é o 3 e o 2, porquê. Então vamos lá lá. Ao ler o nome completo dos membros de uma família, é possível perceber que há sobrenomes específicos de cada um. Antigamente as famílias representavam seus sobrenomes por meio de brasões. Assim, é interessante que cada membro de sua família saiba a origem do seu nome, sobrenome e também a história dos seus ancestrais. Dessa forma, poderia resgatar e conhecer a sua própria história. Os sobrenomes das famílias se originam a partir de várias situações. Algumas delas são. Por exemplo, gente, o que eles explicaram aqui? Porque todo mundo tem seu sobrenome, não tem? Sim. E o sobrenome, geralmente, é das pessoas que pertencem à mesma família. Eu tenho o sobrenome aqui que é igual de algumas crianças aqui. Mas eu não sou da mesma família. Mas nós temos o mesmo sobrenome. Por exemplo, meu nome é Mônica Pereira. Tem alguém que tem Pereira aqui na sala? A Alicólio. Mas significa que eu sou da mesma família? Não. Não, porque foi coincidência. Não é? Tem gente que tem o mesmo sobrenome, mas não pertencem à mesma família. Mas agora... Mas agora vamos ver quais são as ouro. Por quê? Eu também. Vamos agora, Maria Fernanda. Por fim, vamos ver, Maria Fernanda, por que as pessoas descobrem o sobrenome? Ocupação. Há sobrenomes que derivam de ocupação da pessoa. Por exemplo, o sobrenome Ferreira. Ferreira, que vem da ocupação de Ferreiro. Quem já viu o sobrenome Ferreira? Então, Ferreira vem de Ferreiro. Localidade. Tem gente que o sobrenome é derivado de uma localidade. Há sobrenomes que derivam da localidade onde a pessoa morava. Por exemplo, o sobrenome Ribeiro, que vem da moradia em que há as ribeirinhas, próximo de margem de rio. Então, antigamente, quem morava em riachos lá e colocava a família Ribeiro, que eles moravam perto de riachos. Filiação. Há sobrenomes que derivam do nome da mãe, do pai, ou de um ancestral ou ascendente. Por exemplo, os nomes próprios formados por dois nomes. O meu pai está bem rindo. Isso, e eu vou falar isso agora. Inicialmente, tinham esse significado. José Mariano já significou José, filho de Maria. Então, o Daniel é o nome composto que ele falou e deriva do nome do pai dele. O pai dele se chama como, Daniel? Pedro Henrique. Pedro Henrique. E aí, colocam o nome do Daniel? Daniel Henrique. Também é o nome do... A filha do meu pai, Pedro Henrique. Isso. Então, agora, olha só. Característica. Há sobrenomes que derivam das características específicas de cada pessoa. Por exemplo, sobrenome Morena ou Moreno. Significa que uma pessoa tinha cabelo e peles escuras. Por exemplo, a tia Rosângela mesmo aqui da escola, o nome dela é Rosângela Moreno. Significa que a família dela vem de origem de pessoas Moreno lá antigamente. Por isso, colocou Moreno. Religião. Há sobrenomes que derivam nos países em que as regiões cristãs é a mais influenciada. Temos religiótomos. Por exemplo, santos, anjos, assunção, trindade. Tudo vem da religião. Então, são sobrenomes que originam de algum outro. Porque antigamente não existia sobrenome. Cotinha, sabia que o nome é Daniel? É o nome bíblico? É o nome bíblico. É de religião. Muito bem, Daniela. Então, agora, o que vocês vão fazer? Esses devezinhos que vocês vão levar para casa. Procurem no diagrama palavras que indicam de onde o sobrenome se origina. Então, de onde que o sobrenome se origina? De ocupação, localidade, filiação, característica, religião. Não foi isso que eu falei? Sim. Quando a tia Mônica fala ocupação, que sobrenome que vem de ocupação? Quem lembra? Nós lemos aí. Ferreira. Muito bem, João. Qual que vem de localidade? Ribeiro. Por que que é Ribeiro? Porque as pessoas moravam perto de ri? Ah, filiação. O que vem de origem dos? Quais. De característica? Da mãe. Moreno. Porque as pessoas que tinham esse sobrenome eram morenas. Agora, essa daí vocês vão saber. Religião. Me fala um sobrenome que vem de... Santos. Santos. Qual mais? Anjos. Vem a ser a Deus. Eu nunca fiz sobrenome Deus, né? Mas eu acho que pode existir. Mas existe sobrenome Jesus? Sim. Vamos saber o nome da minha mãe, a sua mãe. Suárez. Então, bora lá. Leia o poema. A minha família. Eu gosto da minha... Deixa só um pouquinho, Maria Fernanda. A Tia Mônica precisa de concluir a atividade. É, ler a atividade. Então, você precisa de prestar atenção, tá? Minha cozinha. Então, bora lá. A minha família. Eu gosto da minha mãe, do meu pai e do meu irmão. Nem sei como tanta gente cabe no meu coração. É o poema. Minha. Agora, com a ajuda de seus pais ou responsável, registre um fato importante da história de um deles. Então, você vai contar uma coisa lá. Você vai juntar com sua mãe, ou seu pai, ou seu responsável. E você vai falar um fato que é importante para a história. Número 3. Complete os espaços abaixo com as pessoas que fazem parte da sua família. Desenhe o rosto de cada um. Então, quem que termina com o I? Pai. Pai. Você vai desenhar o papai aí. Quem que começa com ele? Mãe. Mãe. Você vai desenhar o rostinho dela. Quem que termina com o O? Abô. Abô. Quem que tem V no meio? Abô. E quem que tem o A ou tio? Tio. Tio. Ah, ah. Tio. Não, mamãe já foi. Tio termina com o A ou? Irmão. Irmão. Com o R. E quem que tem R? Irmão. Isso. Vai desenhar. Quem tiver, né? Tá. Agora, marque a resposta com o X. Os filhos não devem brigar. Sim ou não? Sim. Não. Ah, devem brigar. Não. Os pais devem amar e respeitar os filhos. Sim ou não? Sim. Sim. A mãe deve cuidar da casa e cozinhar. Não. Não. As pessoas da família devem ajudar umas às outras. Sim. Os filhos devem amar e respeitar os pais. Sim. A sua opinião, quais alimentos não podem faltar em uma família? O que pode faltar? O que? O que? O que? O que? Não tem sentido. Não tem sentido mesmo, né? A gente, claro que alimento não pode faltar. A tira mãe não está falando na questão do interior. Tá? Isso. Cante a canção e depois responda. Família. Família, família. Papai, mamãe, titia. Família, família. A almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania. Família, família. Vovô, vovó, sobrinha. Família, família. Janta junto todo dia. Nunca perde essa mania. Quais são os membros que compõem a família? Como você acha que essa família se relaciona? Quais são os membros da sua família? Aí você vai fazer essa atividade da página 33 e 34. Isso vai de dever de casa, tá? Então a tia Mônica vai dar uma pausazinha aqui pra eu anotar pra vocês, tá? O que vai ser o dever de casa. Então esse é o nosso dever de casa, tá? O livro de história. Só um pouquinho que a tia Mônica não colocou ali pra você. Tinha o histórico. Pronto. Pronto. Já organizei. Então, livro de história, página 33 e 34. Passam aí com bastante carinho. Passam aí com bastante carinho. Obrigado.